O olho da coruja, o teu olho e as pesquisas de um pesquisador húngaro chegaram à iridologia. Bom, eu vou te explicar de uma maneira bem simples pra você entender. Esse pesquisador húngaro, que eu não vou nem me ater a falar o nome aqui, que é meio complicado, ele observou o seguinte, ainda na sua adolescência. Ele pegou um filhote de coruja e começou a criar aquela coruja. E houve um determinado momento daquela coruja que ela quebrou a sua perninha, ela quebrou a sua patinha, quebrou a perninha. E como esse garoto adolescente, jovem, ele era um garoto que gostava muito de fazer esculturas, Então ele tinha a sua mente aberta pra observação de pequenos detalhes. Ele pôde observar que quando a coruja quebrou a sua perna, ele observou na íris da coruja e viu uma marca que antes não estava lá. Ou seja, antes que a coruja quebrasse a perna, aquela marca não estava na íris da coruja. Então ele como um bom curioso e observador, porque gostava muito de fazer esculturas detalhadas, ele pôde observar ao longo dos anos que dependendo das circunstâncias que a gente leva à nossa vida e dos acontecimentos aí ao longo da nossa vida, isso fica como um print na nossa íris. Isso mesmo, dependendo do que você passa em toda a sua vida, seja trauma, seja intoxicação, seja fraturas ou algo semelhantes, isso fica como uma marca, como um print na sua íris. Daí surgiu então o estudo que a gente chama de iridologia, que é o estudo da íris do teu olho em relação ao seu físico. Através da íris a gente pode observar também quais são os órgãos, alvos, pontos fracos que você tem desde a sua gestação. A maioria das pessoas tem órgãos, alvos mais fracos que vieram lá da sua gestação, lá do processo embrionário ainda. E com o estudo da íris, com a observação da íris, a gente pode ajudar muitas pessoas a resolver ou até mesmo prevenir doenças futuras, isso usando principalmente a nutrição. Pois é, muito interessante. E a iridologia é um estudo que está dentro do curso de Naturopatia Clínica Avançada da Escola Indústria da Saúde Brasil. A iridologia é uma das disciplinas, são mais de 20 disciplinas que nós temos nesse curso com uma duração de 2 anos. Agora, o que eu quero dizer para você aqui é que você que quiser se tornar um terapeuta naturopata, que gosta da área da saúde natural, de usar métodos naturais para promover saúde, você tem uma oportunidade de fazer, de ingressar nesse curso que tem uma duração de 2 anos. E específico sobre a disciplina iridologia, o que eu quero dizer para você é que nós teremos, lecionando esse curso na Escola Indústria da Saúde Brasil, o doutor Celso Batelo, que é a maior autoridade brasileira no que diz respeito à iridologia, ao estudo da íris. O doutor Celso Batelo tem muitos anos de experiência, ele é formado em medicina, ele é um anestesista, mas que dedicou a maior parte da sua vida a entender a íris, principalmente do olho humano, mas se estende também para os animais. Sim, o doutor Celso Batelo, ele tem também alguns cursos relacionados à iridologia veterinária, a iridologia animal. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é que no nosso curso da Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender iridologia para os seres humanos com a maior autoridade no assunto do Brasil. E o doutor Celso Batelo, ele está se aposentando e as suas últimas lições, as suas últimas aulas serão dadas aqui na Escola Indústria da Saúde Brasil e você vai ter o prazer de aprender iridologia com a maior autoridade no assunto aqui no Brasil. Então, se você é um amante das terapias naturais, essa é a sua oportunidade. Nós temos no curso outras disciplinas, como geoterapia, fisiologia humana, patologia, nós temos medicina tradicional chinesa, temos também a fitoterapia e muitas outras disciplinas. Mas aqui agora, no momento, estamos falando sobre a iridologia. Se você quiser fazer esse curso, se você gosta das terapias naturais, essa é a sua oportunidade e principalmente de ser instruído aí pela maior autoridade em iridologia no Brasil. No final desse curso, que tem uma duração de dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e vai poder atuar na área da saúde natural, usando terapias naturais. Quanto antes você começar esse curso, melhor, porque você vai pegar as aulas do doutor Celso Batelo ao vivo. Você vai poder se interagir com o professor na sala de aula virtual. Para as próximas turmas de naturopatia clínica avançada, eles não vão ter o prazer de ter o doutor Celso Batelo ao vivo. Mas essas aulas que serão ministradas agora, ficarão gravadas para as futuras turmas da Escola Indústria da Saúde Brasil. Mas você pode ter o prazer de ser instruído por essa autoridade em iridologia ao vivo. Se você fazer a sua inscrição e começar o seu curso de naturopatia clínica avançada, tá? O telefone que está aqui embaixo do seu vídeo é o WhatsApp. Você vai falar com o doutor PHD naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil. O Brasil vai começar o seu curso e com certeza você estará dando aí um grande passo rumo ao seu futuro como um terapeuta naturopata. Uma profissão que com certeza você vai poder ajudar muitas pessoas que sofrem no dia a dia com várias doenças crônicas e não sabem como fazer para reverter ou minimizar tudo aquilo que eles estão passando.